Então, obrigado pela presença, obrigado aos organizadores, em particular eu, não, brincadeira, obrigado ao Alessandro Robson, que efetivamente é organizado um congresso, eu fiquei só na aba, eu acho que talvez precisasse de três nomes, mas agradeço a gentileza dos colegas que foram quem efetivamente organizaram este evento. Então, eu vou falar aqui hoje, como está dito expresso no título, acho que você é um dos raros palestrantes que vai falar o que colocou no título, de fato, um desses milagres, geralmente as pessoas trocam um pouco, pelo menos na mesa que eu estava ontem, o pessoal trocou razoavelmente, o que é normal, por sinal, que vai ser sobre a refutação do Tomás do inatismo, em outras palavras, sobre a defesa do Tomás da tábua rasa. Esse tema da controvérsia entre conhecimento inato e conhecimento adventício é um tema que muito usualmente é associado com a filosofia moderna, mas como a gente sabe, atravessou toda a história da filosofia desde a antiguidade e é de particular interesse para o Tomás de Aquino, tanto porque, como o Tiago comentou, ele é aristotérico, portanto ele está interessado em defender a doutrina da tábua rasa, ou seja, que o intelecto humano, a nossa mente, ela começa a existir sem qualquer tipo de conhecimento intelectual embutido desde o início, mas não só interessa a Tomás porque ele é um aristotélico, como também porque tem implicações para a teoria dele, tanto implicações teológicas, quanto implicações epistemológicas. Por exemplo, uma implicação teológica é que a gente não é capaz de conhecer diretamente Deus. A gente conhece verdades acerca de Deus sem conhecer a própria essência ou sem conhecer a própria coisa Deus diretamente, o que vai implicar naturalmente uma maneira especial pela qual o homem se relaciona com Deus, que é diferente da maneira pela qual anjos se relacionam com ele ou da maneira pela qual, evidentemente, Deus se relaciona consigo próprio. Além disso, tem implicações epistemológicas na medida em que é porque Tomás considera que o conhecimento é adventício, ou seja, porque Tomás considera que tudo que está no nosso intelecto esteve antes ou começou antes a estar nas nossas sensações, que o Tomás considera que é necessário o processo de abstração, um processo pelo qual o conteúdo representacional dos nossos conceitos é como o que extraído ou derivado ou produzido a partir do conteúdo representacional das representações sensíveis. Então, em virtude disso, por meio de explicações que não cabem aqui, é que conceitos de coisas materiais nunca podem ser conceitos individuais, mas sim conceitos genéricos. Então, a gente não pode ter um conceito de Robinson, porque todos os conceitos que a gente forma são frutos de um processo de abstração a partir de representações sensíveis, processo de abstração esse no qual se perde o conteúdo representacional relativo à individualidade daquilo em que se pensa. Então, do ponto de vista teológico, a gente se relaciona de um jeito especial e mais precário com Deus, em virtude do nosso conhecimento intelectual derivado do conhecimento sustentável, e do ponto de vista mais estritamente epistemológico, a gente não é capaz de ter conceitos individuais, mas só conceitos gerais, em virtude do processo de abstração, que é a maneira como a dependência entre intelectos e sentidos é compreendida pelo Tomás de Aquino e, bom, tal como entende Tomás de Aquino, também pelo Aristóteles. Muitas vezes é simplesmente suposto que Tomás, Aristóteles, eles acreditam que o conhecimento intelectual depende do conhecimento sensível, mas isso naturalmente não é satisfatório filosoficamente e não parece ser razoável, tendo em vista que ambos conviveram com defensores de modelos nos quais o conhecimento intelectual não era derivado do conhecimento sensível, mas sim, de alguma maneira, um conhecimento inato ou coisa parecida. Então, seria surpreendente que eles tivessem como, numa posição tão central, a tese da tábula rasa, de que a nossa mente começa sem informação nenhuma e adquirir essas informações através da sensibilidade, que essa tese fosse importante para eles, fosse controversa e eles não tivessem nenhuma defesa, nenhuma justificativa para sustentá-los. Então, assim, Tomás, já que ele é aristotélico, seria razoável para ele buscar um embasamento da sua adesão à doutrina da tábula rasa em argumentos aristotélicos. Portanto, o primeiro lugar natural para a gente tentar encontrar a justificativa de Tomás para a defesa da tábula rasa são os comentários aristotélicos. E tá ali, são as, em primeiro lugar, as duas primeiras citações. De fato, o próprio Aristóteles, ele raramente, mesmo no comentário de ânima, chega a se dar o trabalho de falar assim, olha, tem que começar nos sentidos por causa disso, isso, aquilo. Mas, pegando os comentários do Tomás a textos de Aristóteles, a gente consegue achar, assim, coisas que podem servir como argumento. Então, vamos ver em primeiro lugar essa primeira citação aqui, que é do comentário ao Deânima, ou seja, o comentário ao Tratado de Psicologia Cognitiva por Excelência de Aristóteles. Então, vamos lá. E, por essa razão, mostra aqui, o Aristóteles mostra aqui, que o intelecto depende dos sentidos. Então, Tomás entende que nesse ponto tem uma demonstração, uma justificativa da tábula rasa. Diz, portanto, em primeiro lugar, que como nenhuma coisa inteligida por nós está além das grandezas sensíveis, como que separada dela, segundo o ser, do modo como as coisas sensíveis parecem separadas entre si, então é necessário que os inteligíveis do nosso intelecto estejam nas representações sensíveis, segundo o ser. E, por isso, sem o sentido, o homem não pode aprender algo como novo, nem inteligir como quem usa no conhecimento habitual. Então, primeiro a ideia é que os objetos, as coisas que são inteligidas por nós, elas têm uma existência sensível. E aqui ele fala assim, né, nenhuma coisa inteligida por nós, nenhum objeto do nosso intelecto, está além das grandezas sensíveis. Existe fora das próprias coisas sensíveis. Como que separada é dela, segundo o ser, do modo como as coisas sensíveis parecem separadas entre si. Então, por exemplo, esse copo e esse copo, eles existem separadamente. Mas aquilo que nós inteligimos não existe separadamente desse copo, do jeito que um copo existe separadamente do outro. Essa é a mensagem aqui dessa citação. E, portanto, como aquilo em que nós pensamos, como objeto do nosso intelecto, não tem uma existência real separada das coisas sensíveis, seria por isso que o nosso conhecimento intelectual dependeria das representações sensíveis. Então, por isso, sem o sentido, o homem não pode aprender algo como novo, nem inteligir como quem usa um conhecimento habitual. Conhecimento habitual é aquele que a gente já tem, mas não está usando. Como conhecimento que eu tenho de, sei lá, filosofia da linguagem, que no momento eu não estou usando. Mas poderia começar a usar, poderia usar mais tarde se tiver essa aula hoje, mas também hoje ele vai ficar só habitual. Não vai ser nem um pouquinho atualizado. Só que falta uma coisa, né? Importante aqui, para isso contar com uma justificativa completa. Falta duas coisas, mas a primeira delas é entender por que o Tomás, e o apoiado no Aristóteles, está afirmando a premissa de que o objeto do nosso intelecto são as coisas que existem no universo sensível. Obviamente, isso também não é uma tese incontroversa. Alguém poderia achar que o nosso objeto do intelecto é qualquer coisa real, que a gente pode pensar em qualquer coisa em absoluto. A premissa desse argumento em favor da tábua rasa, da dependência do intelecto em relação aos sentidos, é que o objeto próprio, o objeto mais especial do nosso conhecimento intelectivo são as coisas que existem na matéria, são as coisas que existem no domínio do sensível. Alguém poderia achar, sei lá, alguns esportos acham que o objeto do intelecto é o ente em geral, é o ente enquanto ente. Ele não restringe o objeto próprio do intelecto ao domínio das coisas sensíveis, como a premissa desse argumento aqui faz. Então, vamos tentar buscar uma justificativa também, dentro dos textos de Aristóteles, para a tese de que o nosso objeto, o nosso intelecto, está confinado ao domínio das coisas sensíveis. E só pode ultrapassá-lo de uma maneira precária. Então, vamos lá para o texto 2, que é o texto do documentário da Metafísica, que é um lugar onde, naturalmente, o Tomás e o Aristóteles vão estar interessados em entender de qual tipo de coisa o nosso intelecto é capaz de tratar. Afinal, a Metafísica trata de tudo, trata de tudo pelo menos que a gente é capaz de pensar. Então, para tratar, para entender o objeto da Metafísica, é útil entender qual é o objeto que o nosso intelecto é capaz de aprender. Então, vamos ver o que ele faz aqui. E por que este modo de conhecimento da verdade convém à natureza da alma humana, segundo a forma de tal corpo, esse modo de conhecimento por abstração, como a gente vai ver na sequência do texto, e algo natural permanece sempre, então é impossível que a alma humana, desse modo unida a um corpo, unida como a forma está unida à matéria, unida do modo como um homem é um composto elemófago de forma matéria, então é impossível que a alma humana, desse modo unida a um corpo, conheça a verdade da coisa, a não ser enquanto pode elevar-se pelas coisas que entende abstraindo dos fantasmas. Por isso, no entanto, não pode de modo algum elevar-se a conhecer as cuididades das substâncias imateriais, as essências daquilo que não é sensível. Tem que abaixar? Ah, sumiu? Então, por isso, no entanto, não pode de modo algum elevar-se a conhecer as cuididades das substâncias imateriais, que são desproporcionais àquelas substâncias sensíveis. Daí, conclusão, é impossível que a alma humana, unida desse modo a um corpo, apreenda as substâncias separadas, inteligindo a cuididade delas. Em outras palavras, a conclusão é que é impossível que a alma humana tenha outro objeto próprio, que não as coisas sensíveis. Então, essa conclusão é a premissa daquele argumento. A conclusão, no final das contas, é impossível que a alma humana, unida desse modo a um corpo, apreenda as substâncias separadas, as substâncias não sensíveis, as substâncias imateriais, inteligindo a cuididade delas. Isso é equivalente a dizer que o objeto próprio do interecto humano são as coisas sensíveis. É a conclusão do argumento, de um argumento que, como a gente pode ver, tem como premissa a tese de que é impossível que a alma humana, desse modo unida a um corpo, conheça a verdade da coisa, a não ser enquanto ele pode levar-se pelas coisas que entende, abstraindo dos fantasmas. Então, o que a gente tem de justificativa para o objeto próprio do intelecto humano serem as coisas sensíveis, é o fato de que a gente entende por abstração. Mas, entender por abstração, nada mais é do que a maneira pela qual o nosso intelecto depende dos sentidos. Então, juntando pelo menos essas duas passagens, que são passagens nas quais essa modificativa é bem típica para a delimitação do objeto próprio do intelecto, juntando essas duas passagens, a gente não tem um argumento, a gente tem um círculo vicioso. A gente explica a dependência do intelecto em relação aos sentidos pela delimitação do objeto próprio do intelecto. Quando alguém pergunta por que o objeto próprio do intelecto são as coisas sensíveis e não o ente em geral, a gente apela para a dependência do intelecto em relação aos sentidos. Então, pelo menos, de um argumento como esse, da citação 2, ele não pode servir como uma justificativa para a delimitação do objeto próprio do intelecto, embora, não só aqui, como em vários outros locais, quando você vai tentar argumentar em favor dessa restrição do objeto próprio do intelecto, é na tabula rasa que o Aristóteles e o Tomás acabam se apoiando. Então, a gente tem que ou achar uma fundamentação alternativa para a restrição do objeto próprio do intelecto, ou a gente tem que achar uma fundamentação alternativa para a rejeição do denatismo, para a justificação da tabula rasa. Uma alternativa aqui, que o Tomás também atribui a Aristóteles, mas já no contexto de uma obra pessoal, é essa que está na citação 3. Deixa eu baixar. Então, segundo a opinião de Aristóteles, que mais experimentamos, nosso intelecto, segundo o estado da vida presente, naturalmente, diz respeito à natureza das coisas materiais. Então, essa aqui seria uma espécie de premissa que... Ou melhor, não é nem sequer uma justificativa da premissa de que o objeto próprio do intelecto são as coisas materiais. É quase que uma surpreendente constatação de que todo mundo vivencia na sua experiência cognitiva que o objeto próprio do intelecto, aquilo que a gente naturalmente está forjado para conhecer, são as coisas materiais ou as coisas sensíveis. Não parece um argumento muito movente ou muito convincente. Não parece que esse é o tipo de coisa, uma coisa seria dizer que o... Ah, todo mundo vivencia que vê uma coisa vermelha, que vê coisas com formatos. Outra coisa é ter como uma experiência cognitiva mundana que você realmente, todo mundo experimenta, que só percebe, só pensa melhor ainda, com propriedade, em coisas sensíveis. Então, assim, o melhor que o Tomás, baseado em Aristóteles, consegue fazer é dizer que é intuitivo que o objeto próprio do nosso intelecto sejam as coisas sensíveis. Então, assim, antes da gente ver o que o Tomás faz, então, ao invés de usar esses argumentos aristotélicos na sua obra um pouco mais pessoal, normalmente ele usa dois argumentos, um dos quais você encontra só em um lugarzinho, muito uma passão lá dos segundos analíticos e outro argumento que o próprio Aristóteles não parece usar em lugar nenhum. O argumento que eu vou reproduzir aqui ao final da apresentação é um argumento que até aparece em uma passão lá nos segundos analíticos. Porque o outro argumento que só o Tomás usa parece ser um argumento que é um argumento baseado na unidade ilemórfica, da unidade entre forma e matéria no ser humano. Esse argumento parece depender do argumento que o Aristóteles usa lá nos segundos analíticos. Mas antes disso, vamos ver qual é o quadro aqui de adversários que o Tomás está enfrentando, tal como ele traça, digamos assim, a divisão, o fluxograma de adversários da tábua rasa. Então vamos ver, quem se opõe ao que o Tomás está tentando refutar ao defender a tábua rasa, assim a gente pode entender melhor o que quer dizer que o intelecto depende dos sentidos. Então vamos lá, citação 4. Outra opinião foi sustentar que a origem total de nossa ciência é a partir de causas internas, o que se divide em duas posições. Assim, alguns sustentaram que a alma humana contém em si mesma informação sobre todas as coisas. Outros disseram que a alma é causa da ciência por si mesma, pois não colhe ciência a partir do sensível, como se pela ação do sensível, de algum modo semelhanças das coisas sensíveis chegassem à alma. Mas a própria alma na presença dos sensíveis forma semelhanças dos sensíveis. Então assim, tem um pessoal que acha que ao invés da alma pegar alguma, garimpar alguma espécie de informação do conhecimento sensível, da experiência sensorial e formar conceitos a partir daí, tem um pessoal que acha que a causa dos nossos conceitos está dentro da própria alma, dentro da própria mente humana. Dentre essa galera que acha que a causa do conhecimento intelectual está dentro da própria mente, dentro do próprio intelecto, tem uma subdivisão. Tem um pessoal que acha que o conhecimento já está lá pronto e tem uma galera que acha que a gente já tem a causa suficiente daquele conhecimento dentro da nossa mente. Como a gente vai ver na cadeira? nas citações 5 e 6, além dessa facção internalista para explicar o conhecimento intelectual humano, tem uma facção que concorda que o conhecimento intelectual não provém de causas internas, mas vem de causas externas. Só que essa galera que acha que as causas do conhecimento intelectual são externas, também se divide em duas facções. e ambas, todo mundo, tanto das causas internas quanto das causas externas, são adversários da tábua rasa. Todos esses são a galera que acha que o conhecimento intelectual não advém do conhecimento sensível. Então, primeiro, dentre as causas internas, um acha que o conhecimento já está pronto, o outro grupo acha que o conhecimento não está pronto, mas é causado pela própria alma quando tem uma ocasião propícia a isso, por exemplo, eu já tenho tudo que é necessário para ter uma ideia de ser humano, aparece um ser humano na minha frente e isso me dá a ocasião de a minha alma produzir aquele conceito que já estava pronto ou que ela já tinha disposição de produzir frente à presença de algo conveniente. O pessoal das causas externas se divide em duas facções, como eu tinha dito, e esses recebem nomes, ao contrário do pessoal da citação 4, que são adversários anônimos. Embora Platão, talvez pareça um pouco com a galera das causas internas, mas o Platão é colocado como um outro grupo, alguém que acha que é a causa do conhecimento intelectual externo e essa causa do conhecimento intelectual externo são as ideias platônicas dentro daquele modelo mais ortodoxo, tradicional, mais clichê de como funciona o conhecimento intelectual platônico. Tem umas substâncias separadas que causam alguma coisa no nosso intelecto e fazem com que a gente pense em cachorro, por exemplo. Então vamos lá. Agora já passando para a facção de causas externas para o conhecimento intelectual. 5. Mas por que o que tem uma forma... Oi? Obrigado. Mas por que o que tem uma forma em ato? Vez ou outra não pode ser... Não pode agir segundo a forma por causa de algum impedimento, assim como o leve é impedido de chegar a subir. Por isso Platão sustentou que o intelecto humano está naturalmente cheio de espécies inteligíveis... Não, gente. Está errado isso aqui. Estou lendo a situação errada. É. Isso aqui é outra citação, gente. Desculpe. Vamos lá para a 6, então. E assim, outros, não sustentando formas separadas dos sensíveis, mas apenas inteligências, as quais chamamos de anjos, sustentaram que a origem total de nossa ciência é a partir de substâncias desse modo separadas. Então, aqui ele está falando da Vicena primeiro. Daí a Vicena preferiu que as formas inteligíveis das mentes humanas não sejam impressas senão a partir da inteligência que a gente que não é parte da alma mas substância separada como ele sustenta. Então, aqui o Tomás fala do Vicena e já o contrapõe a Platão implicitamente. O Vicena acha que a causa das nossas ideias intelectuais é um anjo que fica doando formas para a nossa inteligência. E a diferença dele para Platão é que o Platão acha que ao invés de ter um anjo que coloca todas as ideias na nossa cabeça o Platão acha que tem várias ideias subsistentes separadas e cada uma delas vai causando cada um dos nossos conceitos. Só que isso no final das contas para Tomás não faz muita diferença do ponto de vista epistemológico como aparece aqui na citação 7. Porém não faz diferença quanto ao modo de aquisição do conhecimento se o nosso conhecimento é causado por uma como é o caso de Vicena tem um anjo só que faz o serviço para todas as mentes humanas e para cada mente humano em particular sair distribuindo o conceito se é causado por uma ou várias substâncias separadas como seria o caso de Platão no qual várias ideias subsistentes diferentes causam as nossas diferentes ideias de qualquer um dos modos segue-se que o nosso conhecimento não é causado a partir dos sentidos em outras palavras não faz diferença a posição do Platão e a do Vicena no que diz respeito a se opor à doutrina da tábua rasa a tese de que o intelecto de que o conhecimento intelectual depende do conhecimento sensível bom mas é talvez seja um pouco injusto um pouco impreciso da parte de Tomás dizer que para esses adversários da tábua rasa o conhecimento intelectual simplesmente não depende em nada do conhecimento sensível na verdade pelo contrário parece em outros lugares inclusive Tomás entende isso que caras como Platão e caras como a Vicena consideram que o conhecimento sensível ele serve pelo menos para no caso de Vicena ele serve para deixar a alma a mente humana bem disposta para receber a doação de formas lá dessa inteligência única desse anjo doador de conhecimento intelectual e no caso de Platão parece que às vezes em algum momento tal como entende Tomás a sensibilidade serve pelo menos para uma espécie de despertador de a gente produzir um conhecimento intelectual ou de a gente se voltar para as ideias então não é como se a sensação fosse totalmente inócua do ponto de vista do conhecimento intelectual mesmo para um emanantista como a Vicena ou para um às vezes inatista às vezes um emanantista a partir de múltiplas ideias como o Platão então aqui em outros locais o Tomás vai explicar exatamente em que sentido se dá dependência do intelecto em relação aos sentidos que é relevante para Aristóteles e que opõe os defensores da tábua rasa a pessoas como Platão a Vicena e aquela galera que acha que as causas do conhecimento intelectual são internas ao próprio intelecto ou à própria mente e aqui eu vou ler a citação 8 e a 11 na qual coisas diferentes são ditas mas semelhantes então na 8 os sentidos são necessários como representantes para a alma intelectiva de seus próprios objetos e na 11 não se pode dizer que a cognição sensível seja a causa total e perfeita da cognição intelectual mas antes que é de algum modo matéria da causa então assim a ideia do Tomás é que a dependência ela não é nem tão fraca como uma mera ocasião conveniente para o intelecto desenvolver ou receber ideias de outro lugar nem tão pouco o papel da sensação é tão forte de que você possa dizer que as ideias sensíveis ou as representações sensíveis elas são a causa eficiente dos nossos conceitos a causa eficiente dos nossos conceitos é a própria mente é a mente que produz conceitos só que os sentidos eles não são não tem um papel tão fraquinho a ponto de serem uma mera ocasião um mero despertador para o trabalho de receber ou produzir conceitos intelectuais então assim em suma principalmente na citação 8 o que o Tomás está dizendo que os sentidos são necessários como representantes para um intelectivo de seus próprios objetos aqui ele está aludindo ou está afirmando na verdade que o papel do conhecimento sensível é servir para determinar o conteúdo representacional das nossas dos nossos conceitos intelectuais então o papel a relevância da sensibilidade para a intelecção é do ponto de vista da determinação enquanto representantes para uma intelectiva de seus próprios objetos então o que importa aqui não é propriamente uma relação causal nem uma relação ocasional como seria o caso para a Vicena ou Platão mas é uma relação de determinação de conteúdo representacional ok então agora a gente sabe contra quem o Tomás está se colocando sabe qual tipo de dependência a qual ele está se referindo mas não sabe ainda quais são os argumentos de Tomás para defender esse tipo de dependência específica um dos argumentos dele ele já aparece insinuado lá na citação número 1 por essa razão eu mostro aqui que o interactivo depende do sentido diz portanto em primeiro lugar que como nenhuma ele falou não na citação número 2 ficou me enrolando esse modo de conhecimento da verdade convém à natureza da alma humana segundo a forma de tal corpo então aqui parece que certamente Tomás está aludindo a alguma relação entre a constituição ontológica do homem e o fato de que o nosso intelecto depende no sentido relevante já estabelecido no que diz respeito aos conteúdos representacionais que o intelecto humano entre a dependência entre intelecto e sentidos e a fato de que a forma humana está unida ao corpo humano de uma determinada maneira esse argumento ele não é desenvolvido aqui mas é desenvolvido ali naquele trecho que a gente viu mas é desenvolvido em outros lugares na suma teológica na verdade é um argumento que aparece quase todos esses textos aí a questão disputada sobre a alma o deveritate a suma contra os gentios também quase sempre Tomás usa esse argumento que é um argumento de que se os sentidos não tivessem nenhuma utilidade imprescindível para a intelecção humana então não teria razão para o intelecto estar unido aos sentidos se não tivesse razão para o intelecto estar unido aos sentidos então não teria razão para a alma humana estar unida a um corpo porque a alma humana tem que estar unida a um corpo porque o corpo é que permite que a gente tenha percepções sensíveis esse parece ser o argumento até preferido do Tomás para estabelecer a dependência entre intelecto e sentidos só que primeiro é um argumento pesado em termos de pressuposições uma das premissas do argumento é que a alma humana sobrevive à morte do corpo e esse argumento além dele muitos de nós não queriam quer dizer acho que todos nós gostaríamos de aceitá-lo talvez mas parece uma tese pesada demais para provar que o intelecto depende de sentido você tem que acreditar que existe vida após a morte um pouco pesado talvez filosoficamente e além disso mesmo que você aceite que o argumento funciona em outros locais o Tomás apresenta ele de uma maneira como se ele não fosse eficiente por si só contra o Avicena vou citar um local que não está aqui na folha de citação deixa eu ver se o meu tablet vai ajudar só um instantinho então por exemplo quando ele está combatendo o Avicena em outro local é ao falar desse argumento da união natural o Tomás fala assim olha mas o Avicena ele pode reconhecer que pode dar um motivo para o intelecto ter que estar unido aos sentidos afinal se a gente precisa dos sentidos para deixar o intelecto bem disposto a receber a doação de conceitos a partir de um anjo então os sentidos desempenham algum papel o meu intelecto não conseguiria estar bem disposto para receber a doação se eu não tivesse os sentidos está aí o Avicena explicou porque o intelecto tem que estar unido aos sentidos e aí o Tomás ele acrescenta um argumento para lidar com isso que é que é no final das contas o argumento que eu vou que me interessa mais aqui reconstruir então vamos lá fazer a citação que não está aqui na folha de citação porque se está na natureza da alma que intelija por meio de espécies emanadas a partir do intelecto agente ou seja falta quanto? falta 10? Oi? ok porque se está na natureza da alma que intelija por meio de espécies de representações intelectuais emanadas a partir do intelecto agente esse anjo que fica jogando conceitos para a cabeça dos seres humanos seguir-se-ia que em qualquer ocasião a alma poderia converter-se a esse intelecto seja por inclinação de sua natureza seja citada por outro sentido para receber espécies das coisas sensíveis cujo sentido correspondente não tivesse a pessoa não tivesse esse sentido correspondente e assim um cego nato poderia ter conhecimento sobre as cores o que é manifestamente falso então a ideia é que se se o papel dos sentidos como parece ser o caso em Avicenna e mesmo em Platão fosse um papel de apenas dar a ocasião ou despertar a capacidade de o intelecto formar conceitos por si só o papel dos sentidos no pensamento intelectual seria um papel meramente mecânico de tal maneira que qualquer sensação serviria para dar a ocasião de qualquer pensamento então por exemplo o que ele está dizendo nesse texto que eu citei é que o cego ele ouve um barulho e aí suponhamos que o papel da audição ou da percepção sensível seja só excitar a alma ou dispor a alma a receber um conceito de um anjo ou de uma ideia subsistente então o cego poderia ouvir a nota dó e poderia por isso pensar no conceito de vermelho ou pensar no conceito de largo grande doce e assim por diante por outro lado o cara poderia chegar e falar assim não, não mas olha ouvir o som dó suponhamos que a Avicenna quisesse responder isso ouvir o som dó só nos dispõe a receber o conceito da nota dó não nos dispõe a receber o conceito de vermelho ou o conceito de azul aí bom aí eu acho que a Avicenna estaria concordando que a percepção sensível ela poderia até chamar isso de dar uma mera disposição uma mera ocasião para receber ou desenvolver o conceito de azul ou de agudo ou de doce mas ele teria que admitir pelo menos que a percepção sensível ela está desempenhando o papel de determinar qual é o conteúdo representacional de um determinado conceito quando tem a nota dó você pensa no conceito do som dó quando tem a cor vermelha você pensa no conceito de vermelho e se o Avicenna para não assumir o resultado absurdo de que por que eu estou vendo uma cor eu penso num sabor ou por que eu sinto sabor eu penso num determinado volume de som se o Avicenna não quisesse assumir essa consequência absurda ele teria que conceder pelo menos que a percepção sensível desempenhe um papel na determinação do conteúdo representacional daquilo em que a gente pensa e é isso só que o Tomás está afirmando quando ele fala que a sensibilidade que o intelecto depende dos sentidos ele não está afirmando que a percepção sensível causa os nossos conceitos que produza aquilo que a gente pensa ele está dizendo apenas que a percepção sensível determina o conteúdo representacional dos conceitos então ou Avicenna ele concede o ponto de Tomás ou Avicenna melhor dizendo aceita a consequência absurda de que um cego pode porque ouviu um barulho pensar numa cor ou Avicenna concede o ponto de Tomás que é o que importa para a doutrina da tábua rasa na caracterização que a gente viu que é de dizer que a sensibilidade é relevante para a determinação relevante e imprescindível para a determinação do conteúdo representacional dos nossos conceitos agora deve faltar cinco três foi? seis é então acabou que eu meio que já já reproduzi o argumento do cego aqui enquanto eu falava da insuficiência do argumento da união natural entre corpo e alma como justificativa para dependência entre intelecto e sensação de todo modo vale a pena a gente retomar esse argumento do cego aqui rapidamente nas citações nove e dez então tem duas formulações do argumento do cego então na nove é uma citação do compêndio de teologia sinal disso é que quem não tem um sentido não tem conhecimento do sensível abrangido por aquele sentido assim como o cego de nascença não pode ter conhecimento das cores conhecimento intelectual das cores só que bom esse argumento essa versão do argumento do cego ainda não é mais completa na dez a gente vê uma formulação um pouquinho mais desenvolvida que essa é que serve para complementar o argumento da união natural e se opor ao avicênio que é a formulação da questão disputada sobre a alma e assim o cego de nascença imaginando sons poderia colher conhecimento acerca das cores ou acerca de qualquer outro sensível o que é manifestamente falso então assim o argumento esse argumento do cego ele não serve só para o ponto dele não é principalmente dizer o mais importante não é que um cego não possa ter não possa ter conhecimento de uma certa classe de objetos sensíveis mas sim que há uma correspondência entre certo tipo de conteúdo representacional no nível da sensação conteúdo representacional relativo a cores e um certo tipo de conteúdo representacional no nível do intelecto aquele também relativo a cores claro que o argumento poderia ser do surdo ele não pode ele enxerga ele não poderia por quem enxergou alguma coisa pensar numa certa nota musical é assim no mais tem alguns detalhes na verdade por exemplo não parece verdade que um cego de nascença não possa ter conceito nenhum de cor parece que a gente pode explicar para o cego o que é uma cor ele vai entender desde que a gente não utilize nenhum conceito cromático ele não vai ter a experiência de cor que a gente tem porque ele não enxerga afinal trivelmente o cego não tem o mesmo tipo de experiência sensível que nós senão ele não seria cego mas parece que ele pode pensar no mesmo tipo de propriedade que a gente pensa caso a gente tenha uma definição física apropriada de cor uma definição física apropriada de cor dentro da física aristotélica seria um grau de transparência uma certa fronteira de transparência de uma superfície cores são isso são graus de fronteiras de transparência aí você fala assim olha o grau 1 é o branco e aí o grau 3 um pouquinho entre o sei lá vermelho fica entre qual é qual não sei entre azul não é mas suponhamos que fosse entre amarelo e lilás tá o vermelho e aí é o grau 5 de transparência de uma superfície é isso que é o vermelho bom nunca vi o que é isso conceito de luz você consegue definir por meio de conceitos que não são não fazem referência a coisa divisível diretamente a terceira qualidade dos corpos celestes enfim coisas excêntricas da física aristotélica que não são mais verdade mas certamente na física atual a gente vai lá um certo cumprimento de onda e tal você consegue explicar por meio de conceitos que um cego que com a cor ele nunca vai ter a mesma experiência sensível que nós mas ele vai conseguir pensar em linhas gerais no mesmo fenômeno só que esse é um conceito que é um conceito que depende de uma série de predicações de você explicar por meio de juízos que são verdadeiros ou falsos para o cego o que é uma cor o que está em questão nesse argumento do cego não são conceitos que podem ser explicados ou descobertos dessa maneira complexa articulada discursiva mas sim obviamente conceitos pré-predicativos conceitos que são simples conceitos que precedem uma articulação predicativa e aí parece que isso de fato um cego você pode explicar por meio de várias palavras e predicações para um cego o que é uma cor do ponto de vista físico pelo menos mas sem uma série de predicações ou seja sem ser pré-predicativamente parece que o cego não pode de maneira alguma pensar numa cor da mesma maneira como ninguém pode pensar em coisa alguma pré-predicativamente a não ser que tenha um contato sensível com essa coisa presencialmente alguém eu que nunca vi um ornitorrinco alguém pode me explicar olha o ornitorrinco ele é como se fosse ele tem a aparência de um castor só que tem uma coisa parecida com um bico de pato e pés de pato e ele coloca ovos só que para explicar isso para alguém que nunca vi um ornitorrinco eu recorri a uma série de predicações como ter um conceito de ornitorrinco que independa dessas predicações parece também que apenas por meio da experiência sensível do contato sensível com uma coisa ornitorrinco é que isso é possível vai dar 40 vai dar 40 tá então tudo isso que eu estou falando agora sobre o ornitorrinco é só para dizer que o argumento ele não se restringe apenas a conceitos relativos a dados imediatos da experiência sensível ele também vale para conceitos pré-predicativos relativos a qualquer coisa é irrazoável você pensar que vendo um cachorro você é capaz de por que ver o cachorro pensar no ornitorrinco e assim por diante para quaisquer conceitos que dividam pelo menos um domínio em mais de uma classe ok bem temos tempo para uma pergunta é você não botou eu concluí o cara o ponto de um domínio de um domínio de um domínio que eu não É, do conteúdo desse, do conceito, do conceito de alma não, mas depende da determinação dos conceitos que permitiram que você construísse, você remontando a um conceito de eu. Depende da determinação dos conceitos? Depende apenas de você saber que houve alma da alma? Não. É, justamente, você se compreende como sujeito que pensa em outras coisas, na verdade. É, mas... O seu conceito de si próprio é um conceito de alguém que pode pensar, imaginar coisas, por exemplo, imaginar uma coisa vermelha, uma coisa sensível. É. Mas isso que você conhece, não foi determinado por nenhuma coisa sensível, a não ser o fato de que, em geral, dependeu de uma prestação sensível muito elegível. Mas, olha, penso que fosse uma definição. Claro que é a definição do eu para mim mesmo quando eu penso em mim. Eu sou aquele que pensa em vermelho. Pode ser em qualquer coisa, não precisa ser vermelho, pode ser verde ou qualquer outra coisa. Desde que seja uma coisa sensível. Eu sou alguém que pensa em vermelho. Nessa definição de eu arbitrária, poderia ser qualquer outra coisa sendo pensada, como sujeito que pensa em vermelho, você tem um conceito de vermelho como um dos componentes da sua definição, dessa caracterização do que sou eu, e como o conteúdo do conceito de vermelho, ele é determinado pela percepção sensível de vermelho. Então, indiretamente, claro, apenas indiretamente. É, mas é isso. Se você se perguntasse indiretamente, você não volta, de certa forma, a essa coisa ocasional. Porque, claro, eu preciso que a ocasião não me ouvir uma coisa sensível, que o sensível é de estar inteligente, porque eu quero estar inteligente com a vontade e aí me reconhecer com aquilo que pode ser minha forma desse inteligente. Então, parece que é só a ocasião. É, no caso do conceito de eu, serve qualquer percepção sensível, de fato. Isso sim. É. E não só no caso do conceito de eu, né. Por exemplo, um conceito bem geral, que se aplica a qualquer coisa, né. Conceito de ente, né. Serve qualquer coisa, do vermelho até o ornitorrinho, ocupação pela nota dó, qualquer um desses serve para você usar o conceito de ente, né. Então, para o caso desses conceitos gerais, né. É, para o caso certamente, bom, de Deus não, porque você precisa de um aparato pesado para pensar em Deus, né. Mas, no caso desses conceitos gerais e de um conceito de eu também, né. Conceito de si. É, o argumento do cego, ele não funciona para... ele não tem efetividade, né. Então, a princípio, de fato, você poderia dizer que, no caso desses conceitos, ou pelo menos, não que Tomás diga, né. Mas o Tomás não tem nenhuma boa razão para não dizer que esses conceitos não sejam conceitos ocasionais ou disposicionais. É, é isso mesmo. E acho que ele, em lugares, em alguns lugares, ele chega, ele chega quase a falar isso. Ele fala que esses conceitos são como processo de cura quando você tá com espinho no dedo, aí você tira, né, não é que tirar o espinho tenha sido a causa, tenha sido um remédio que fez a sua ferida sarar, né. Tirar o espinho foi só permitir que aquelas causas internas da sua carne curassem. Aí ele fala que os primeiros princípios e os primeiros, primeiras intelecções, que são esses conceitos bem gerais, funcionam assim. É como se você... parece até o Platão explicando. Platão também acha que você tira um impedimento e consegue começar a pensar, né. É a mesma coisa para esses primeiros princípios e primeiras intelecções. É a mesma coisa para esses primeiros princípios e primeiras intelecções. É, o conhecimento de si é mais esquisito, né. É, mas não é tão robusto assim, né, é uma noção de eu, né. Ok, obrigado. É, agora...